Soldados, andem logo com a munição. Sim, comandante. Neve, vai em direção ao complexo. Entendido. Atirador, fique em prontidão pra abrir fogo. A gente já tá começando. Entendido. Piloto, você tá no controle. Quando chegar, circula o álbum. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, respeito. É o Shepard, senhor. Shepard da Gold Eagle, aqui é Shadow 1. Copiado? Ah, é claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu tava aqui em cima. É pra isso que você tá aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista, do Hassan. A gente tá chegando na área alfa. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan. Entendido. Desliga. Aí, Shepard, atenção. Esses caras lá embaixo, as Forças Especiais Mexicanas, a 141, são seus irmãos agora. Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Então tá. Ghost, aqui é Shadow 1, sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Shadow 1, grava o 07. Segue o laser pra chegar na posição. Desligo. Entendido, 07. Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele. Proteção do cartel. Isso não vai ser fácil. O Graves vai ajudar de cima. A gente cuida das construções. Ok, Tenente. Sinaliza. Shadow 1, a gente tá leste daí. Posição marcada. Hora do show. Opiado. Se viu, os aliados estão no local do laser. Confirma o visual. Shadow 1, bravo 07. Marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Não. Confirma o visual dos aliados. Tá, tô vendo. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção. O Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente cuida das casas. Entendido? 07, copiado. Proteção armada. A gente vai limpar a área pra vocês seguirem. Segura aí. Entendido. TV, procura alvos com proteção armada. Não machar esse imbecil. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos ao oeste. Opiado. TV, confirma o visual do veículo. TV, olho nesse veículo. TV, confirma o visual do veículo. O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Desconhecidos logo à frente dele. Parecem ser mais trabalhadores. Espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo. Sem armas, sem guardas. Copiado. Continua. O veículo parou na estrada agora. Shadow 1, a gente tem alvos na estufa ao noroeste. Marcando. 07, não tô vendo o alvo. Qual é a ordem? O comboio do exército tá chegando. A gente vai com tudo. Espera ele correr. E aí a gente pega ele. Graves, pode abrir fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow. Fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado. Só nos armados. Fusei a 25 milímetros pra evitar de atingir civis. Fique de Shadow. Mandando bala. Mandando bala. Não atirem em construções. Acertou direto. Não ataca as construções. Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento. 07, todos os alvos estão mortos. Copiado? Shadow 1, copiado. A gente vai vasculhar os estábulos primeiro. Marcando. Tô vendo eles. 07, copiado pra sua posição. Podem prosseguir. Shadow 1, a gente tá indo. Se o alvo aparecer, avisa a gente. Shadow 1, copiado. Sobe. Fica de olho na direita. Tá. Vou roubar. Pra baixo, pra baixo. Esse território é das almas. Fico sem luta. Tem uns fugindo. O seu estido está indo do estábulo agora. Tem uma mulher e uma criança lá. Não atira. Eu tenho um atalho. Eu tenho visual. Tem pessoal inimigo na área. Ok. Não atira no serviço. Graves, o Hassan não tô aqui. A gente perdeu o tempo. Vários veículos se aproximando pelo sul. Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Volt, atenção. Eu tenho que vocês saiam daí. Vão ver o norte agora. Agora, cedo. Graves, tudo certo. Derruba essa porra agora. 07, copiado. Perigo próximo. TV, fogo liberado. 40 milímetros. Shadow 1, acertou. A gente está indo para o oeste da estufa. Tem mais gente na estufa. Todas as estações. Tem pessoal armado na estufa. Contato. Não atira. O Hassan pode estar lá. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira. Porra. Todas as estações. Tem pessoal armado na estufa. Contato. Não atira. O Hassan pode estar lá. TV, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo. Segura. Ah, tem visual do alto. Parece que tem só pessoal armado. Poste, afasta os seus homens. A gente vai abrir fogo na estufa. É ok, copiado. TV, fogo liberado para detonar na estufa. Enfim. Fogo nele. Fogo. Shadow 1. Esse ovo já era. A gente está indo. Entendido, Zanxete. Esses aí estão fodidos. Droga eles. Cadê o desgraçado? Ele só pode estar no complexo. Shadow 1. Qual é a estimativa para o comboio? 07. O comboio está a 7 quilômetros. É melhor vocês correrem para fazer a extração. Eu vou falar com o protônio. Faz isso. Graves. A extração está a caminho. O último lugar que a gente vai procurar é no complexo. Copiado? Movimento no complexo, gente. 07. Copiado. Fica nessa posição até a gente limpar a área. Entendido. Shadow 1. Trofas em contato. RPG. Tem inimigo nido bem lá. Shadow 1. O tal. Estão na caixa d'água. Derruba a caixa d'água. Estão mandando o alvo da caixa d'água. Derruba ela agora. Não vai no capilar agora. Vamos. Sim. Acertaram o doce. Estão perdendo. Atirem de novo. Acertaram o aliado. Acertaram o aliado. Todo limpo. Goose, não tem movimento. Qual é a situação aí? Ele tá bem. A bala acertou a blindagem. Sim. Só de que a sua mira não é uma merda que nem a deles. Entendido, 07. Atenção. Estão liberados pra ir até o complexo. Mas o portão tá bloqueado agora. Copiado. Você pode te dar um jeito, né? A gente abre caminho pra você. Segura. O portão tá bloqueado. Acertou direto. Protege os nossos homens. Tirem de novo. Ava, mira e alto. Goose, não tem movimentação. Copiado. A gente tá indo pra entrada agora. Ok, tô vendo vocês. Atenção, o comboio tá a três quilômetros. Vocês precisam se apressar. Copiado. Alejandro, cadê a extração? Faltam cinco minutos. Vai ser apertado. Vamos se mexer, então. Vou arrombar. O que? O que? Atenção. Acho que pode ser ele. Sim, é o Hassan. Tem mais inimigos indo no pátio. Eu vi o Hassan. Fogo nele. Shadow 1. Eu Hassan mesmo. Não atire em nenhuma construção. Ele foi pra dentro. 07 copiado. A gente cobre vocês. O alvo foi pra dentro. Boa construção ásido-oeste. Primeiro andar. Agora! Quem são vocês, porra? Forças especiais mexicanas. Você vem com a gente. Shadow 1. Bravo 07. Acabou. Repetido. Acabou. Alvo assegurado. 07 copiado. Qual é o status da sua extração? Victor 1-1 aqui. A extração tá há dois minutos. Alejandro, qual é a ordem? Eles tão com o cartel. Podem abrir fogo. Shadow, copiado? Sim, equipe Shadow. O exército mexicano é considerado hostil. Te envio. O fogo tá liberado naquele comboio. Acertou a bola. Acertou a bola. Sem movimento na área. Todas as estações usadas por alto aqui. A área tá liberada. Shadow 1 copiado. A extração tá na caminho. Solta, joga. Me soltem agora. Alça a sua boca. Vocês vão pagar caro com isso. Bem na hora, irmão. Eu nunca ia deixar vocês pra trás. A extração é por Almeda. Acho que vai ter resistência. Sem apoio aéreo. A gente consegue. Não me preocupa. Vai. Shadow, calma, segura. E no trabalho. Show. A gente não tem pra ninguém. É disso que eu tô falando, Shadows. Ah, como eu adoro isso. Central, chama o general. Pronto. Prince, sou eu. Qual é a boa? Deu certo. Tamo levando ele pra base, nesse momento. Não demora. A gente não vai ter muito tempo. Entendido. Tão chegando na cidade pelo norte, pessoal. Tô no aguardo. Atenção, os aliados pararam na estrada. Todas as estações. Por que tão demorando aí? Shadow 1 tem movimento no posto de gasolina adiante. Deve ser o cartel. Marcando agora. Copiado. Vamos dar uma olhada. Se prepara pra ir. TV, olha aquele posto de gasolina pra gente. Tá, tô vendo. Nav, dá uma checada no posto de gasolina. Copiado. Checado a área. Tem várias pessoas na área. Procura gente armada. Vê se o cartel tá querendo confusão. Não tô vendo nenhuma arma. Mais desconhecido. Sul do posto de gasolina. Parece um mercado. Afirmativo. Tô de olho. Tá vendo algum inimigo? Ah, negativo. Pelo que dá pra ver, tá limpo. Então vamos mandar ver de uma vez. Todas as estações. Não tem ameaças na área. Vocês podem seguir agora. Shadow 1, copiado. Tamo indo. Rodolfo, vamos lá. Shadows, o pessoal em solo tá avançando. Cubram eles. Ah, tem um cara cruzando a estrada. Que porra ele tá fazendo? Shadow 1, talvez tenha um problema aqui. Quita-se de mi camino. Rodelo, rodelo. Veículo. Acertaram nosso veículo. Eles tão no cruzamento. Sai, sai. Tem gente armada no cruzamento. Shadow 1, cuidado onde atiram. Não, armaram pra eles. TV, tem que ter. Acertam outros homens. Parece que os aliados estão em movimento. Cobertura, cobertura. Todas as estações. Vamos atirar agora. Perigo próximo. Tem sinal de vida depois. Shadow 1, tudo certo. Hassan, assegurado. 07, copiado. Coronel Vargas, qual a situação? Shadow 1, damos um risco certo. De trás da gente, desligo. Copiado. Andando. Aliados, é certo no restaurante. Nave, dá um zero. Cuidado, tem que ter saindo da A.O. Não saindo da linha de tiro. Vamos pra eles. Tô vendo os aliados. No terraço do restaurante. Coronel Vargas, chamo os helicópteros. Tá, copiado. Encarregado. Victor 3-1 falando. A gente precisa de extração imediata no terraço do restaurante de Almeida. No leste. No leste. Chegou um, tem um RPG atirando do neve. Marcando agora. RPG. Copiado. Tem que abrir. RPG abatido. Tô vendo RPG. Tem cartel na igreja. Copiado, igreja. Divi, acerta os caras do cartel. Tira na igreja. Descebite. Tem um, acertor. O Hatches 3-1 tá perto. Cinco minutos. Todas as estações. Pássaros de extração chegando em cinco. Acertou. A mosca. Acertou direto. Veículos do nordeste, perto do cemitério. Pro sul, no prédio da escola. Corre carregando. Tão atirando aqui. Conta. Contato. Acertou. Acertou. Armas prontas. Recarregando aqui. Travo 07, Shadow 1 aqui. Ameaças abatidas. Cuidado, tem poucos suprimentos. Economia de lugar a luz. Cuidado a gente inteira, porra. Sargento, e aí? O Axan tá seguro. E é um pé no saco. E vocês são tão inúteis quanto suas armas de guerra. Shadow, tem veículos chegando do campo de futebol. Sudoeste. Travo 07, pode calar a boca do Axan, se encheu o saco. Cuidado! Vá em frente e acerta a equipe de morteiros. Sudoeste! O campo de futebol! Confiado. De via, ataca aqueles morteiros. Equipe de morteiros, abatida. Acertou, voa. Pessoal inimigo a sudoeste. Pode atirar em todos eles. Foi, cara. Ah, cara. Aqui, pete AF. Neste do campo de futebol. Tem gente armada indo pelo nordeste agora. Alejandro, cadê a extração? A unição tá quase acabando aqui. Há um minuto. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. O aeroporto chegando ao sul-oeste. Obviado. Eles tão mandando tudo que eles têm. Melhor. A gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três piques. Pouca munição aqui. Não quase tem nada. Preparem as placas. A gente não pode sair com o pregador. Vê seu, vício. Aquele blindado tá à norte da estrada. O blindado é o ventilador. Porra, neptou, cara. Vê seu, vício. A gente acabou. Não, não tem nada. A gentegga. O ventilador. Tão mirando na gente. Na busca. Não, Works. A gente acabou. Tomamos dentro do meu pak. Ei, não queria contracted. Não quatro, meu pak. Não querem. Hora de recarregar. Equipe antiaérea eliminada. Equipe antiaérea no bar. Trinelizador lançado. Equipe antiaérea abatida. Poxa, a coisa tá feia. No sul, cartel perto da escola. A gente vai continuar na área pra dar cobertura. Copiado? Copiado. Estão indo agora. Trins on. Quinta segundos. Ok, copiado. Tem uma equipe antiaérea perto da porta. É, eu tô sem bala. Aqui! O último peito! Vícil! Vícil! Acordamos o trânsito agora! Graves, tem um blindado bloqueando a saída. Preciso de suporte aéreo agora! A gente tá na mira dele. Devia! Vícil! 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 A gente vai procurar um pulinho do inimigo do inimigo do inimigo do inimigo do inimigo do 102. Vícil do inimigo do inimigo do inimigo do inimigo. A faim militar do inimigo do inimigo do inimigo do inimigo finde. A força aérea derrubada! Boa empaço! Mas eu apertei, caralho Aérea abatida Boa o impacto Brake, tem um blindado bloqueando a saída, preciso de suporte aéreo agora Fonte, devia acerta aqueles blindados Quando esse idiota tem conta que o maçã é nosso O morro, tem blindados atravessando a fonte Tem mais blindados cruzando a fonte, senhor Achei o voo aqui, celular Três vão impedir Três vão impedir Bravo zero sete, envolve a área, a oeste do prédio Eles estão esperando Já não, copiado, estamos indo agora Nós somos os púris, atendendo aqui em baixo Comiado, com o oeste, bem na hora Comiado, brabo zero sete, CA assegurado, tudo limpo pra avançar Copiado, acaminho. Pra dentro, vamo! Isso vai dar um recado pro cartel, né? Mas sim, hermano. Eles perderam muito mais do que soldados hoje. Como assim? Perderam reputação. As notícias voam em Las Almas. 3-1, tudo pronto. Shadow 1, hatches 3-1 aqui. Pessoal em carregamento assegurado. É o ano que vem aqui. Copiado 3-1, Shadows em movimento. Show de bola! Então, tchau! Obrigado! Descobelhos! Tão conseguindo beber? Tão. Pronto. Certo. Tomar o vivo, pessoal. Cê fala árabe? Não. Tarsa? Não. Imaginei. Então eu vou falar a sua língua ridícula, porque cês são uns pobres coitados sem educação. Ah, tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan. Eu sou um oficial das Forças Quds. Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira. Eu digo o mesmo de você. Me fala qual é o seu alvo, Major. Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver. Deve ter sido pra acabar com você. Tão desaforado e desbocada. Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar. Você tá envolvido com o cartel, Hassan. Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar. Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz. De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram. Eu quero saber pra onde eles vão. Olha ao seu redor, Hassan. Você pode fazer parte da cadeia alimentar? Vou começar a falar. Eu sou um refém aqui. Isso é ilegal. Ser um prisioneiro de guerra. Nossa guerra não é com o México. Eu não quebrei leis. Esses homens e seus comandantes que são os infratores. Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos... Não falo o nome dele! Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes. Sou Deus pra ajudar vocês agora! Botem esse desgraçado em custódia permanente. Ou então matem ele de uma vez. General, matar o Hassan é um ato de guerra. E segurar ele é ilegal. Por agora, não tem o que a gente fazer. Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell. Eu tô nisso agora. Espera. Senhor, deixa eu resolver isso. Não tem nada que eu queira mais. Mas é Laswell tá certo. Sem provas. O Gibson tá ele e vê pra onde ele vai. Ele tá bem aqui. Você tá brincando. Não tô não, Sol. Tem algo útil no celular dele? Afirmativo. Tenha uma pista. Boa. Leve. Vem ele de volta e soltem ele. Arriba, cabrão! Vamos! Os dados que a gente pegou do celular do Hassan doméstico passaram por uma torre na costa da Espanha. O Hassan tava falando com alguém lá quando a gente pegou ele. O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa pra contrabandear. Um lugar remoto e na água. Perfeito pra mover carga ilegal. Incluindo mísseis. A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá. As imagens mostram pelo menos quatro estruturas em um farol. Temos que checá-las, mas o cartel tá em peso lá. Com o equipamento certo, a grama alta pode servir pra se esconder. Traje esquire. Exatamente. Eu vou ficar de olho na costa e providenciar a extração. Você não devia tá sozinha, Kate. É perigoso demais. Quanto mais gente, mais perigoso. Não temos jurisdição aqui, John. É melhor assim. Essa missão não é oficial. É... Por nossa merda. Eu aviso quando tiver em possessão. Vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles pra nossa casa. Não vêem isso, John. Também Oliver. A gente ainda quando tem ela pra voltar, não pode aparecer nos praia o manjaltar é mesmo. wegros em com a ave e Pitca. équipe. Eu vou deixar por deveres vencer a monitor esta mísseis.